O motorista de uma carreta sofreu ferimentos leves após o veículo tombar hoje na rodovia Washington Luiz em Araraquara. Os ferimentos aconteceram no momento em que a vítima tentava sair do veículo. Segundo a polícia, o acidente aconteceu após a carreta passar numa depressão no asfalto. O fluxo de veículos pela Washington Luiz foi interrompido e precisou ser desviado para a rodovia Antônio Machado Santana.